Hoje nós vamos testar a nova unidade exclusiva Demented Titan Camera Man aqui no Toilet Tower Defense E vou te dizer, é muito roubado Mas não antes de você deixar um like nesse vídeo que ajuda bastante e ouvir o nosso patrocinador Blox Boom Você que é tropa de um jeito prático no Toilet Tower Defense é na Blox Boom No site, tu clica aqui e se registra Usa sua conta do Roblox mesmo, é rapidinho Voltamos pro site Clica aqui em Toilet Tower Defense Seleciona sua unidade Usa o código site pra ganhar um descontão Depois clica em comprar Nessa telinha você pode escolher o meio de pagamento Eu recomendo o Pix que é rapidinho Coloca Brasil e suas informações pessoais Depois disso pagar agora Você vai cair nessa página e tu clica aqui e vai cair um servidor privado Entra nele, adiciona o Blox Boom TTB e espera a oferta de troca Na troca é só pegar sua unidade e BOOM Beleza, tamo aqui hoje no Toilet Tower Defense Hoje vamos testar o The Man, Sad, Dead, Camera Man Personagem maluco que lançaram aí Que bom, convenhamos né Nem é um personagem de Skipper e Toilet Bom, mas vamos testar... Meu Deus do céu Quase que eu achei que era outra unidade agora Meu Deus do céu Tá, mas hoje a gente vai testar esse carinha aqui ó Que se você olhar bem aqui Parece um personagem aleatório do catálogo do Roblox E convenhamos né Patinho É realmente um personagem genérico do catálogo do Roblox Que os caras lançaram de qualquer jeito Porque queriam ganhar dinheiro É só isso mesmo Eu tô realmente... Eu tô meio decepcionado com o Toilet Tower Defense ultimamente Eu acho que eu já vi de tudo em jogos de Roblox Menos isso Demented Titan Camera Man Me explica, onde ele tem Camera Man aqui? Onde ele tem Titan? Além de... É só ser grande? Qual que é a lógica? Já tinham lançado o Titan Beat Ball Man Que é literalmente uma bola com um negócio E agora vem e lança um Demented Titan Camera Man? Não que eu esteja reclamando 100% Mas meu Deus do céu Tem tantas séries aí pra eles colocarem né? Tipo, pensa comigo Tem aí o Multiverso Tower Defense Tem a série dos robôs Tem a série dos... Dos alienígenas Tem série de... De zumbi Tem série de tudo que é jeito E eles pretende... E eles lançam uma unidade genérica Pelo amor de Deus Cadê o trabalho? Os caras ganham muito pra fazer isso E não tão fazendo nada? Como é que pode? Tá, mas tirando as reclamações Tá aqui Eu já falei com o Guashblock sobre ele E ele falou que é uma unidade muito quebrada E eu imagino que seja né? Já que ele começa com 30 mil de dano E esse cara começa com 8 Como é que pode? Esses dois custarem a mesma coisa Esse começar com 30 mil com piercing E esse aqui não tem nada O Brigade Drillman não tem nada Ele não tem nenhuma habilidade absurda assim Ele só é o Titan Drillman Porque né? Ele puxa e bate Mas é só isso que ele faz Agora você vê aqui O Demented Titan Camera Man Ele dá piercing Vamos ver como é que vai ser isso aqui Vamos levar ele Vamos levar a Cupida talvez Vamos levar a Cupida pra segurar o jogo O DJ pra colocar mais dano ainda nele Vamos levar um Santa Por que não? E aí a gente leva também um Cientista Fechou A gente acabou de montar um dos times mais grotescos E absurdos e muito forte Do Twilight Tower Defense Beleza? Então a gente vai fazer um teste muito interessante com isso Não vou mentir que eu tô meio decepcionado Já era pra ter alguma coisa muito boa e justa Mas o que a gente tem de modo aqui é Twilight Fortress com modo Endless E daí nós temos o Abismal Mode O que que eu vou fazer se eu tô triste? Bom, eu vou trazer outros jogos né? Fazer o que? Eu vou trazer Memesia Que eu tô vendo aí que tem uma galera que tá gostando E Anime Defenders também Porque, é, para ser honesto O pessoal da Box Boom falou que não gosta muito De Twilight Tower Defense mais Daí fica meio complicado né? Daí eles falaram assim Ô Santa, você não quer trazer Anime Defenders? Não, que a gente pode renovar o contrato E não sei o que E eu tenho certeza se o Bub vai gostar Porque o jogo é decente Eu falei, tá, tá bom Aí eu fiz um vídeo Inclusive, tá aí no canal Se vocês quiserem dar uma chance pro Anime Defenders É realmente maneiro É realmente maneiro Dito isso Vambora! Beleza, tamo aqui Vamos jogar no Nightmare né? Porque aparentemente é uma unidade muito quebrada Que dá pra realmente jogar no Nightmare Vamos ver como é que vai ser isso Tá, tamo aqui Bonitinho Acho que vai funcionar legal Vamos começar fazendo Engraçado tá Mais bonitinho isso aqui Por algum motivo né? Eu tenho uma sensação estranha sobre isso aqui Beleza, vamos lá Vamos fazer o seguinte Vamos colocar o... Vamos fazer de um jeito que fique bonito a tela Pra gente não precisar se preocupar tanto Vamos colocar o Santa... Não, não Vou colocar bonito não Vou fazer do jeito certo Aqui Depois outro aqui assim Do jeito mais prático que eu conheço Tá, assim, assim E depois o último eu lanço... Eu vou lançar o último mais ou menos aqui Será que... Não, aqui é o lugar onde eu vou colocar esse cara Olha o tamanho desse bicho velho Sabe quem ele parece? Pra quem aí já assistiu bem 10 né? Ele parece muito... Pelo menos nessa parte aí ele parece o cromático né? Tá, bota mais uma aqui assim Bota essa mocinha aqui por enquanto Por enquanto Não tá, tá mais bonito sim Tem alguma coisa diferente nesse jogo aqui que eu não tô entendendo Não, essa moça aqui não vai me ajudar muito né? Já tô vendo isso Tá, vou ter que dar outro auto-skip aqui E a próxima coisa é colocar esse cara aqui assim na entradinha Ih, eu tô sem dinheiro, que isso? Vamos moça, elimina aí esses caras pra precisar pegar uma graninha Vou até tirar o auto-skip por enquanto Tira esse auto-skip Esse é um problema Ela acabou passando dos limites ali Ô, complicação Precide... Vai, vai moça Vai moça Precide uma graninha a mais Ah não, 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 não Strongest, weakest Ai, 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 ai Esquipa Beleza, 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 beleza Aqui, beleza Ninguém pode passar mais Eu preciso de grana pra isso Senão não vai funcionar legal não Fechou Eu vou lançar mais um desses caras aqui Eu vou lançar aqui mesmo Na real, eu posso lançar na borda aqui Que ele vai aceitar lá na entrada também né? Inclusive eu acho que eu vou fazer isso mesmo Não, vou não, vou não Vou fazer isso aqui mesmo Coloca aqui no cantinho E fechou Esquipa Upgrade Upgrade de novo Eu quero fazer isso o mais rápido possível Será que eu consigo encaixar ele aqui atrás? Olha isso, não parece o Paralelepipedo? Não parece? Rapaz, interessante essa unidade Vamos ver se ele é isso tudo mesmo Eu vou colocar só um dele Vou deixar o auto skip totalmente ligado Quando eu colocar ele E a gente vai ter uma noção básica disso Modo abismal, tá? A gente não pode esquecer desse detalhe aí Esquipa Vou lançar um milzinho aqui atrás nesse Fechou Já dá pra segurar a galera ali atrás Eu posso lançar um 200 nesse daqui Quanto mais juntar dinheiro melhor Tá, eu vou ter que tirar essa mocinha daqui Não vai ter jeito E vamos ver como é que a gente fica Aqui, nossa Dá pra colocar ele aqui em cima Se a gente encaixar, ó Se a gente colocar assim Virado pra cá A gente encaixa ele legal aqui Fechou Esquipa de novo 1.500 A gente lança um 500 aqui É, mais interessante eu lançar um mil aqui Pra ganhar 300 Pra ser justo Esse 500 aqui daria 150 Mas, bom Mil aqui seria muito melhor pra gente Tá, o 300 aqui também vai ajudar a gente um pouquinho Eu vou deixar ela no leste Pra ela dar dano nessa galera lá de trás Assim Que é muito mais importante pra mim Do que ela ficar dando coisinho lá, né? Esquipa de novo 500 aqui Tá, aqui a gente tem 250 com 2.000 Ou 800 Ah, com certeza 800 aqui com 200, né? Fechou essa mocinha Passou O próximo 2.000 vai ser nele A gente tem que colocar de uma forma Que ele consiga ativar instantâneo A próxima provavelmente já vai dar 2.000 pra gente Então a gente já upgradea já esse cara de trás Esquipa 2.000 aqui 50.000 de barreira Já segura legal aqui Legal, bonitinho Já tem como dar mais um 800 aqui Querendo ou não Eu gosto muito Quando eu consigo colocar as unidades com 800 de coisinho Porque vai ficando mais interessante E a cupida querendo ou não Ajuda muito a gente Tá, 1.000zinho aqui pra segurar A gente tem 50 ali na frente Vou esquipar isso aqui Dou outro 2.000 aqui Com 1.000 aqui na frente Fechou? Temos mais uma cupida aqui pra Né, vou colocar mais uma cupida não Já temos dois desse grandalhão aqui Segurando legal aqui essa galera Então não vai ter problema O Leste tá com eles Acredito que dê pra juntar 1.000 ainda nessa wave Então é interessante pra gente E assim que der Ó, já dá 1.000 aqui E agora sim Esquipa É... Ainda não Vamos na próxima A gente já coloca eles Fechou? O Flying Buzz não vai conseguir passar ali Dou um 2.000 aqui Dou um 2.000 Dou um 1.000zinho aqui E aí E aí o que que eu faço? Eu posso só segurar agora, né? Próxima wave já Na real dá pra dar um 2.000 aqui Se eu não der skip Rapaz, essa aqui Eu trabalhei bem, hein? Essa aqui ficou interessante 1.800 Vai virar 2.000 Vai virar 2.000 já já E a gente vai ter 2.000zinho bonito aqui Ah, não Não vai dar tempo Eu precisaria de muito dano Pra ficar aí sim Tá, esquipa Tira Vende ela Vem aqui E agora sim Vamos lá Aqui assim, ó Fechou Chegou Pissou Legal Demented Titã Cameraman Misericórdia Peraí Ele não tá acertando todos de uma vez não, né? Ele tá acertando todos de uma vez, galera Simplesmente o bicho é um monstrinho 30.000 Meu Deus Isso é muito absurdo, galera Isso é literalmente muito absurdo Peguei daqui Preciso de 2.000 aqui Nessa carinha aqui também Quanto que é pra pegadar? 7.500 Não é tão caro Ele já tá meio absurdo já Cara, eu acho que nesse level Ele já consegue sumir com a galera já Não tem Ó isso Ó ele vai Não, não some com todo mundo Pensei nele é meio estranho Mas alguém me explica Como esse Se ele não der um raio laser Eu vou ficar muito triste É só isso que eu tenho pra dizer só Esquipa Tá, sumiu com todo mundo ali na frente Ele vai sumir com esse cara? Ele deu um dano Dois danos, né? Não, ele consegue dar um Por causa do 3.000 Beleza Tá, então já que Já tá assim 3.000 aqui 3.000 aqui Fechou Eu preciso de 5.000 Pra pegar esses cientistas Eu deveria ter esperado um pouquinho Porque, bom Querendo ou não Você percebeu que não dá pra opigredar ele Eu queria ver ele instantâneo Esquipa aqui Beleza Não, eu vou lançar um 5 aqui Ou lanço um 6 ali Eu acho que eu prefiro lançar um 6 ali, hein Que vai dar 5 então Auto skip totalmente ligado Não tem por que se preocupar aqui Vou opigredar esses 3 aqui Depois aí eu não tenho mais nada pra fazer Posso... Né, não vou lançar o DJ agora Que eu quero muito ver como é que ele vai ficar também Tem isso Esquipa Já temos 8.000 Opa Né, não, não opigreda aqui Dou um 6 ali na frente Não, eu vou dar um 5 Né, vou dar um 6 aqui na frente Beleza, tranquilo Posso deixar do jeito que tá aqui por enquanto Esses assassinos aqui tão com quanto de vida? Não tão tanto assim Então não tem muito que se preocupar A gente tá bem 9.000 aqui pra essas bandas Eu posso lançar um 5 E aí fica segurado aqui tranquilo E na próxima a gente já tem... Nossa, isso aqui Isso aqui Ah tá, ele não some instantâneo É, ele sumiu sim Eu acho que o... Eu vou tirar o auto skip por enquanto aqui Eu acho que o piercing dele é mais ou menos no raio dele quase inteiro na frente Tipo, ele não acerta 100%, mas acerta um belo de 1% aí 6.000 aqui Todos upgridados aqui na frente Mais um upgrade nele Tá, agora ele vai dar 50.000 instantâneo Olha isso Olha isso aqui Olha isso aqui, galera 2 segundos pra... Toma, some todo mundo Engraçado, agora ele parece que não deu o piercing, né? Estranho Beleza, 10.000 a próxima upgridada dele Que já vai dar pra fazer Ele não toma ZZZ aparentemente 10.000zinho aqui Ele ganhou alguma coisa, não sei o que Tá, agora ele tá tacando fogo nos bichos Beleza Beleza, então Beleza É, rapaz 15.000 próximo range ele vai ganhar mais 25 Eu, eu, eu não sei Eu, eu, eu não faço ideia o que falar pra ser honesto Essa unidade é simplesmente muito absurda Muito absurda mesmo É muito mais barata do que o Ultimate Camera Man Ultimate Drill, né? Porque 15.000 já estaria com o quê? 30.000 aqui eu vou pegar e dar depois 40, né? Então, bom, é a unidade mais barata das unidades mais fortes do jogo É, assim Eu acho que eles vão pegar uma grana lerda Tipo, todo mundo que tá comprando por Robux E depois eles vão pegar e vão nerfar a unidade pra ela ficar ruim Pra eles poderem vender outra unidade quebrada Pra ser bem justo, eu acho que aí isso vai acontecer Porque isso aqui literalmente passa a qualquer modo, né? Vamos lá, upgrade isso aqui O que que é isso? Peraí, o que que é isso? Peraí, eles não... Não Eles não fariam isso Eles não fariam isso Eles não fariam isso Isso aqui é o dano do Beat Ball Eles pegaram a flecha do Beat Ball Então, eles não fizeram nem o dano do Beat... Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus do céu Isso aqui é muito sinistro Tá, agora ganha mais 15 de range mais 0.5 Beleza, né? 20 mil aqui 1 segundo Ele... Eu acho que ele não vai deixar ninguém... Eu acho que eu não preciso do DJ aqui Essa é a verdade A cada 1 segundo ele dá 120 mil de dano com piercing Vocês tem noção do que é 120 mil de dano com piercing? É tipo, absurdo Ele é literalmente acupida Só que muito mais forte Eu não consigo ver motivo pra eu colocar ele Tipo, fazer um time com ele e outras unidades Porque ele literalmente faz isso sozinho Olha isso, ninguém consegue... Eu vou deixar o DJ aqui por desencargo mesmo Porque ele tava com 125 Vamos ver como é que ele fica com o DJ Ele fica com 150 e 0.75 Beleza A cada quase meio segundo ele dá 150 A cada, sei lá, vamos supor Ele dá uns 250 mil por segundo agora Praticamente isso, ó Não tem o DPS, mas olha isso A gente tá vendo unidades que não eram pra estar sendo dizimadas assim Sendo dizimadas como se não fosse nada A gente ainda tá no modo Nightmare Meu amigo, que... Que unidadezinha sinistra Rapaz, vou te falar, hein, Granalhão Você é um pouco quebrado demais, eu acho Meu amigo, que que é isso aqui, cara Que unidadezinha boa, hein Essa unidadezinha aqui é boa Sei lá, pelo menos animado Mas ainda assim, né Não é um cameraman Convenhamos, não é um cameraman É só uma unidade aleatória Que eles pegaram no catálogo do Roblox Que não tem... A não ser que... Eu posso tá enganado Pode sim existir uma unidade chamada Demented Titan cameraman Que deve ser de algum modo aí Mas eu não acho, galera Eu acho que é o catálogo do Roblox Que pegaram de alguma forma E mesmo que seja uma unidade De alguma série do Roblox aí Do... Do... Do Toilet Tower Defense Do Skibri Toilet Por que que eles não colocaram Um dano decente nisso aqui? Podiam ter colocado um raio vermelho Que ia ser mais interessante Que uma flecha Tipo, por que que ele tá tirando uma flecha? Por que? Não faz sentido nenhum Beleza, já tamo na Wave 31 já E ele simplesmente não deixou ninguém passar Eu acho que... Vamos ver quais bichos que tão vindo por aqui Glasses Glasses Toilet Esse Rocket Toilet Esse cara que sumiu também Buzz Sol também não consegue Boss Toilet que desapareceu em dois hits Esse tem 500 E ele sumiu na entrada do jogo Tipo, ele dá slow? Olha a impressão minha Eu acho que ele tá dando slow também Ufa, o Toilet também não conseguiu nada É, ele dá um slowzinho no fogo Ninguém tá passando, galera Né, eu acho que... Bom, eu acho que é isso Ele não consegue... Ele não vai perder, não Ele vai... Ele vai ganhar... Ele não vai perder nunca Essa é a verdade Eu posso piquenidar esses carinhas aqui Mas não é como se fosse fazer tanta diferença também, não Engraçado Eu tenho uma sensação de que tá um pouco mais claro Mais bonito, né? Vocês também tem essa sensação? Olha isso Ou será que é o mapa específico? Pode ser isso também, né? Hum... Mas aí, vai deixando nos comentários aí O que que vocês estão... É, tá mais bonito mesmo Tá realmente mais bonito isso aqui Legal E pelo menos isso, né? Deixa nos comentários aí O que que vocês estão fazendo Nesse exato momento Pra eu ter uma noção Eu vou dar um likezinho Em todos os comentários que eu ver Tipo Ah, eu tô almoçando Eu tô comendo Ah, eu tô assistindo o seu vídeo Sai Aí eu posso ver E também me diz sobre quais jogos Vocês estão jogando Eu tô... Eu vi falar desse meme-se aí Eu tô muito ansioso pra jogar Logo, logo Vou tá jogando ele Pra ver como é que é Olha isso Unidade de um milhão Será que ele vai sair Pelo menos dessa barra aqui? Quase não sai, cara Que loucura Wave 36 Beleza Rapaz, esse Demented aqui E vou te falar, hein Eu comprei o meu Demented Por 5 mil gemas Que logo, logo Vai tá com, sei lá 2.500 gemas É uma unidadezinha Que não é tão... Não é tão rara assim Até porque já tem 62 mil unidades, né? Cara, isso aqui deve ter feito Uma grana pros caras Que compraram, viu? Vou falar pra você 62 mil unidades Vezes 600 Robux Só fazer os cálculos Os caras ganharam a grana De ontem pra hoje E, bom De amanhã De ontem pra hoje Provavelmente deve ter mudado Muito também A... Como é que é o nome Daquele negócio lá? O Endless Mode, né? Que é uma unidadezinha Que dá muito mais dano Que o Drill Ataca muito mais rápido Que o Drill E tem piercing Então provavelmente Deve quebrar o modo Endless Isso aqui deve quebrar O modo Endless Com todo respeito Imagina Deixa eu ver Quão distante eu posso Colocar um do outro Vamos ver, vamos ver Olha isso Não é tão distante Eu posso colocar ele aqui Eu posso colocar quase Um atrás do outro Nossa, pior que ele no level 1 É muito mais bonito Que o level 2, né? Nossa, ele no level 1 É muito mais legal Olha esse ombro Esse ombro Aí com 7.500 Ele não mudou muita coisa Aí com 10.000 Ele já perdeu o ombro já Ficou só vermelho Aí com 15 Ele já atira pra frente Com 20 Ele ganha os ossos Nossa senhora Que loucura Vou deixar só um por enquanto Porque não tem necessidade, né? Ninguém tá passando por aqui Aparentemente, né? Olha isso Ele some muito rápido, galera Que isso Tipo, não tem pra que reclamar, né? Mas aí virou aquele jogo Pay to win total Porque é só você comprar Isso aqui que já era o jogo Não tem mais porquê Tem 105 tropas E simplesmente Se você tiver essa Acabou o jogo Acabou o jogo Pra tudo Acabou o topo tudo Tu passa o Endless Tu passa qualquer coisa Aí vai ter gente falando assim Ah, mas você precisa do DJ também Como? Me diz Como que você vai atrás do DJ? Como? Como? Me explica Você tem que ter dinheiro Pra comprar o DJ Só isso Ou tu compra na Blocks Boom Ou tu compra no jogo Que também é muito caro Aí fica meio complexo, né? Fica meio difícil Rapaz, deviam ter um modozinho Onde a pessoa consegue Pelo menos ir atrás do DJ Ficar afetando, né? Uma coisinha assim Tipo, você tem 0. Imagina Pensa comigo Você tem 0.1% de chance De dropar uma... Deixa eu pensar aqui Uma caixa de som do DJ Aí você precisa de duas delas Mais uma cabeça do DJ Mais um corpo de DJ Aí você vai lá e crafita Ia ser legal, não ia? Tipo, ia ser difícil de conseguir no jogo Mas você ia conseguir E quem não tivesse paciência pra ir atrás Aí ficava jogando Ou podia comprar Eu acho que todas as unidades Deviam ter uma opção Free to play Pra pegar, sabe? Porque nem todo mundo tem dinheiro Pra sair comprando unidade A torta e a direito Eu, pelo menos, Eu não tinha dinheiro antigamente Hoje em dia eu tenho Mas nem todo mundo pode fazer isso Aí eu acho injusto Ter unidade tipo o DJ TV Man Que era 0.1% de chance De pegar numa caixa Que era muito cara A do DJ era muito cara A maioria das unidades que eu tenho Pra quem lembra aí Tá desde as épocas antigas Sabe que foi os patinhos Que me ajudaram, né? Tipo as caixas mesmo Muita caixa do Firework lá Foi vocês que mandaram Eu ganhei porque vocês me mandaram Aí... Aí... Mas nem todo mundo é youtuber Aí fica difícil ganhar essas caixas Bom, mas eu acho que Logo, logo vai sair um Toilet Legacy aí Que eu tô preparado pra jogar Vai ser interessante Eu acho que vai ser legal Olha isso aqui, galera Isso aqui não faz sentido não, galera A gente tá vendo o Soldier Rocket Toilet A gente tá vendo o Glitch sendo dizimado Por uma unidade A gente não tem vários, gente A gente tem uma Ah, mas tem isso aqui Não conta Isso aqui não dá quase nada de dano, galera A gente tá falando de mil De cem mil Meu Deus do céu A gente tá falando da Wave 47 Do modo Nightmare Uma unidade E nem o Titan Drill faz isso Você entende que nem o Titan Drill faz isso? Esse bicho é exclusivo O Titan Drill é Ultimate Meu amigo do céu Que loucura, viu? Vou te falar O Wave 48 E até agora ninguém conseguiu passar por aqui Pô, esse aqui passou, né? Esse aqui conseguiu passar um pouquinho Vamos ver se alguém consegue chegar mais ou menos aqui Eu acho que inevitavelmente pode ser que alguém passe, talvez Eu acho, né? Tem um DJ aqui Nossa, o Glitchzinho passou rodando Pegando fogo aqui no cantinho Não conseguiu nada O Toxic Mutante também Aparentemente Ó, quase o Toxic conseguiu passar ali no canto Beleza Ó, é dois milhões Esse aqui tem chance, hein? Tem chance de chegar aqui Vamos, cientista Vamos, cientista Se eu chegar aqui, ó Só chegar aqui Não chegou também Morreu ali no comecinho Né? Aparentemente vai ser muito mais difícil pra eles do que pra mim Juntei uma grana aqui Duzentos e trinta e oito mil já Não precisa nem me preocupar muito Deixa eu ver só o preço desse carinha aqui também, né? Aproveita Ah, não dá pra ver mais A gente tem que aproveitar pra ver isso aqui Calma aí Vamos terminar isso aqui Se não terminar a gente não consegue ver Mas vamos rápido Quatro pra colocar Mais sete e quinhentos Vai dar treze e pouquinho Mais dez e vinte e três Mais quinze Quase vinte e oito Mais quatro e sessenta e oito Beleza Acho que por aí Eu não sei Eu calculei muito rápido Ele chega? Ele chega? Ele chega aqui? Chega aqui? Chega aqui? Não chegou A gente conseguiu passar isso aqui Como se não fosse nada A gente passou como se fosse um modo fácil Praticamente um modo fácil A gente terminou em dezesseis minutos E cinquenta e nove segundos Como se não fosse nada Essa é a verdade O jogo ficou muito mais prático Pra quem tem uma graninha aí Eu vou ser sincero com vocês Vamos conversar ali no lobby Sobre o que eu achei dessa unidade Beleza? Vamos lá pro lobby rapidão Bem, voltamos aqui E agora a gente pode dar um parecer melhor Sobre essa nova unidade que aconteceu aí, né? Que lançaram e... Bom, a única coisa que eu tenho pra dizer Pra ser bem justo É que tem muita gente na trás dela E assim, eu super recomendo que vá atrás mesmo Se você não estiver, né? Comprando ela Eu acho que não vale a pena comprar Até porque, né? Seiscentos Robux Você consegue jogar um Tycoon aí Com quase praticamente tudo comprado Não é tão caro Mas ainda é um belo de um preço ainda Mais pra quem é mais jovem Não pode gastar E tem que pedir pros pais Então, sei lá Vê aí certinho Ou pelo menos espera o próximo update Se for gastar Justamente porque, bom A gente sabe que, bom Bem provavelmente Essa vai ser uma das unidades Que vai tomar debuff, né? Ela é muito forte E eu digo isso justamente Porque eles precisam fazer grana Eles precisam fazer grana Então, assim como eles fizeram com o Beatball, né? Porque, bom O Beatball tomou debuff Eles vão fazer isso Pra lançar a próxima unidade Se lançarem uma nova unidade Dito isso A única coisa que eu sobra pra falar Pra bem ser justo com vocês é Não esquece de deixar nos comentários Nada mais, nada menos Que um super, mega, hiper, ultra Quack Quack Tchau.